Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio vamos aprender a ler nós temos aqui ó F-E-F-E-L-I-L-I-E-P-E-P-E juntando vai ficar F-I-L-I-P-E veja bem que na palavra Filipe a última letra E tem som de I-I-B-I-A-B-I-V-O-V-O-I-V-O ou então I-V-O já que nessa palavra a letra O tem som de U-O-L-I com acento agudo na letra I-I-V-I-V-I-A-B-I-V-I-A-B-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V U, PAU, L-A, LÁ, PAU, LÁ, U-L-I-S, LIS, S-E-S, SES, ou então SIS, ULICIS. Na palavra ULICIS, a letra E tem som de I, E, D-U, DU, EDU, A-L-I, L-I-N-E, NÉ, ALINÉ, ou então ALINI. Na palavra ALINI, a letra E recebe o som de I. Então, fica assim, olha, Felipe, Bia, Ivo, Olívia, Paula, ULICIS, EDU e ALINI. Então, nós terminamos de ver aqui essa ficha de leitura com nome de pessoas, tá bom?